Música A unidade de ensino Francisco Vieira Lins do bairro Vila Freissolano realizou na última sexta-feira um evento de integração com alunos, professores e a sociedade em geral. Os alunos, através de pesquisas, retrataram a história de Bacabal desde o início, lembrando a chegada dos cem anos da cidade. Música Vamos falar sobre as pontes de referência de Bacabal. Tá aqui, aqui a ponte do rio Mearim, ao longo do tempo ela foi se evoluindo. Tá aqui, aqui tá aqui ela nos dias de hoje, atual. Aí tá aqui a biblioteca municipal de Carlos Sardinhas, o antigo EBG. Aqui é o terminal rodoviário, onde eles esperavam carro e ônibus para sair para os outros lugares. E aqui é a estação de tratamento do saia, onde eles trabalhavam com a água. E aqui se localiza a antiga igreja Santa Terezinha. Vocês podem ver que antigamente ela não é como o dia de hoje, porque naquele tempo tudo era mais difícil. Aqui se localiza a antiga prefeitura municipal de Bacabal. Como vocês veem, antigamente as pessoas iam ou de cavalo ou até a pé. Hoje você pode ir de carro ou de moto. Em 1920 foi fundado o município de Bacabal. Já em 1876 chegou aqui em nossa região o coronel Lourenço Vieira da Silva. Ele chegou em busca de terras próprias para a agricultura. Aí ele fundou essa fazenda, aí depois de um tempo ela foi demolida. Aí foi feita a praça Nossa Senhora da Conceição. Eu achei muito bom esse projeto, porque nós fizemos essas maquetes para mostrar como era. Aí nós estamos falando um pouco sobre o São Primaquete e sobre os pontos turísticos de Bacabal. Nós estamos falando aqui um pouco, nós estamos falando sobre o hospital, sobre o antigo cinema, sobre a Thelma, que hoje se chama Oi. Nós estamos falando também sobre a casa da dona Alice Mendes. E assim, no meu ponto de vista, é muito bom. E é que eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço aqui a nossa diretora Leula, que não mede esforços, para que a comunidade, para que essas crianças, cada dia que passa aqui na escola, Francisco Vieira e Alins, aprendam muito mais. Aprendam por futuro, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando nós recebemos um convite, né? Um convite desse, que eu digo que é um convite muito especial. Porque além da gente vir prestigiar as crianças, nós também, a gente vem aprender um pouco mais. E agora não é diferente. É hashtag, partiu ao centenário, né? O tema. É uma aula de história, né? Uma aula de história aí, o que nossa cidade já aconteceu. E assim, eu fico muito feliz por ver uma educação, uma educação exemplar, né? Realmente, a gente tentou buscar as primeiras instituições que apareceram aqui em Bacabal, né? Destacando as agências bancárias, como o Banco da Amazônia, que foi um dos primeiros a chegar aqui. Também nós destacamos a questão do hospital, né? O Santo Terezinha, que foi o primeiro hospital privado aqui de Bacabal. Assim como vocês estão vendo aqui outras instituições, né? A igreja, que foi fundada na década de 40, a igreja Santo Terezinha, que é a matriz. E também a Igreja Assembleia de Deus, que foi uma instituição também fundada na década de 40, né? Então, nós procuramos da melhor forma trazer essas informações para que os nossos convidados, né? Passam a conhecer um pouquinho da história de Bacabal, entendeu? E a Escola Francisco Viralins, a gente está de parabéns, apesar de ter muito trabalho, né? Mas está sendo compensativo, né? E a gente está de parabéns, eu acredito. E também agradecemos também aqui a presidência da imprensa por nos prestigiar nesse momento tão importante aqui nessa escola. A nossa sala está com o subtema, o marco histórico de Bacabal, certo? Os principais pontos, as fundações, então. Nós fizemos várias visitas de campo e nós constatamos a questão da fundação da Igreja Santa Terezinha. Nós temos a fundação da Assembleia de Deus, do Armazém Paraíba. Nós estamos também com uma bancada ali com os colonizadores, né? Que foi Lourenço e Raimundo, os fazendeiros que deram início, na realidade, para a nossa cidade. E junto com eles, nós tivemos aqui, eles chegaram com os escravos, né? Que foi a primeira mão de obra que eles tiveram em sua fazenda. Então, basicamente, é isso que nós estamos apresentando hoje. Essa pesquisa de campo, essa interação dos alunos, é importante para dar a eles mais conhecimento sobre a história da nossa cidade. Verdade, é fundamental pela questão do ensino-aprendizado. A partir do momento que o aluno sai da sala de aula e começa a visitar tudo isso, essa interação, como você falou, até mesmo com as pesquisas que nós fizemos, ajuda na questão do próprio conhecimento para eles.